Liberte-se da soberba. Você já parou para pensar que a soberba pode estar dentro de nós? Mas que nem sempre tomamos consciência disso? A soberba é um dos sete pecados capitais e está relacionada com orgulho excessivo, arrogância, tirania. É verdade. Os soberbos são tiranos porque controlam algo negativo que chama-se sabedoria do ego. São senhores da razão. E você sabia que a soberba tem vários sinônimos? Veja alguns deles. Arrogância, altivez, orgulho, vaidade, prepotência, presunção, senso exagerado da própria importância. A pessoa soberba é do tipo que se acha perfeita em tudo o que faz. E cuidado, a palavra de Deus nos alerta. A soberba precede a ruína e a altivez a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Fique atento para identificar os sinais de soberba em você e nos outros. Normalmente, identificamos os soberbos naqueles que têm necessidade de serem vistos, notados. Querem ficar na linha de frente. Não escutam o grupo, a família, os amigos. São solícitos demais, educados demais, dissimulados demais. Caso você tenha se identificado com alguma dessas características e deseja se livrar dessa contaminação perigosa, parabéns. Você está certíssimo. A arma para combater a soberba está na virtude da humildade. Repare nas pessoas sábias que você conhece e admira. Em todas elas, a humildade está presente. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que esta virtude seja verdadeira. Pois, do contrário, a humildade será facilmente destruída pela soberba. Exercitá-la é um dos caminhos mais certeiros para evitarmos as tentações e encontrarmos a tão desejada paz interior. Gostou do tema de hoje? Então, deixe um like no vídeo e um comentário aqui embaixo. Inspiração para viver melhor. Inscreva-se no canal e receba mensagens exclusivas para motivar o seu dia.